E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje nós temos uma receita tradicional mineira. Hoje nós vamos fazer um picolé suíno crocante. Ele é uma maravilha. Aqui nós vamos estar utilizando um picolé suíno do sabor da carne gourmet, que é uma maravilha. Aquela vem bem dividida, carne, gordura e pele, que vai ficar maravilhosa. Aquela pelinha apururuca, maravilhosa. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal e inscrever-se. Deixar seu like, deixar seu comentário, sua sugestão de receita. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, eu já desembalei a nossa carne, o nosso picolé suíno. Ele já está marinado, ele já está temperado. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos transferi-lo para um tabuleiro. Então, ó, aqui eu já deixei um tabuleiro revestido com papel alumínio. Para que o papel alumínio? Simplesmente para não ficar impregnado, grudar a carne no tabuleiro. Ok? Aqui nós já vamos transferir, ó. E observem que eu coloquei no ossinho do nosso picolé um papel alumínio. Para que esse papel alumínio? Para não deixar o ossinho queimar quando estiver assando. O nosso forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Agora vamos levar ao forno e deixar de uma hora a uma hora e quinze. Cozinhando o nosso picolé suíno. Sem tampar, sem tampar com papel alumínio. Não é necessário. É nessa condição. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, passado uma hora e quinze minutos, o nosso picolé suíno já está cozido. Agora é a hora de pururucar. Eu já tinha deixado uma panela com óleo. Ele está bem fervente, ele está bem quente. Agora nós vamos levar o nosso picolé suíno para pururucar. Vamos colocar os três, ó. E vamos deixar pururucando. Aí a gente volta. Então pessoal, observe, ó. Já está pururucando, ó. Vamos virar eles aqui um pouquinho. Ó. Ó. Olha que maravilha. Olha aqui pessoal, que maravilha. Que maravilha. Agora, vamos tirar o último. Ó. E voltamos montando o nosso prato. Vamos lá. Então pessoal, o nosso prato está preparado. Agora é a hora de degustarmos. De acompanhamento, nós vamos estar utilizando a nossa farofa de pinhão. Olha que maravilha. Agora, vamos servir o nosso picolé suíno. Olha que maravilha pessoal. Vamos estar colocando o nosso pinhão. A nossa farofa de pinhão. Ó. Vamos servir a nossa farofa de pinhão. E agora, vamos degustar essa maravilhosa receita. Observem a crocância da nossa, do nosso picolé, ó. Ó. Agora, então vamos cortar o nosso picolé. Ó. Olha pessoal, que maravilha. Ó. Hum. Um pouco da nossa farofa. E um pinhão. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse picolé suíno marinado é uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, eu espero você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, deixar seu like, deixar sua sugestão de receita que é muito importante pra gente. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.